Mano, olha como essas meninas são atentadas, galera. A gente veio no cabeleiro, pega a visão, e nós vamos cortar o cabelo do véio, mano. Ó, queria agradecer aí o Cidinho, Viana, a gente ligou pra ele agora, ele tá saindo de casa agora só pra cortar o cabelo do véio. A gente tava pensando... Não, sobrancelha não, mas a gente pode fazer um risquinho. Isso, vamos lá, chama o véio. Mas eu pensei em cortar o cabelo bem top, do lado, assim, ó. É, fazer um risquinho na navalha, é. Meu Deus. Ei, véio, chega aí. Ei, pai, vamos ali, rapidão. Vamos com nós ali. Pronto. Vamos lá? Você nunca pintou o cabelo, pai? Não posso, nunca pintei não. Não tá pintado já de branco, bora? Tu quer que eu pinte de outra cor? Agora, vamos ver isso aí. E aí, falou, eu tenho o prêmio da sua visual. Eita, meu Deus. Vou deixar você pinte anos mais jovem. Certo. É, vou mudar você. Tá tímido, pai. Meu Deus, vamos ver. Abri o salão do cara, pai, patô. E aí, abri o salão pra você. Escutar, seu moço. Escutar. Aí vocês vão me esculachar. Você é um cara sério, hein? Na cidade, sou respeitado, porra, entendeu? Então, já, mete macho aí. Na minha opinião, eu acho que você vai ficar mais jovem, entendeu? Ah, beleza. Vai ficar com o cabelo pretinho, vai dar um destaque no seu olhar. Eu acho que vai ficar legal. Eu só gostaria que alguém de vocês tivesse o mel do amor. Vocês têm alguma, não? Eu tenho, eu trouxe, não é mel, é uma parada boa. Isso. Pronto, tá beleza. Deixa comigo. Pra que que você quer? Ah, vai matar o menino. Aquele mel assim da mão é poderoso, vô. É dez dias, eu só quero um. Olha, ele disse que é dez dias, eu só quero um. Mas eu te pergunto, mas pra que que tu quer? Tu quer fazer o que com isso? Porra, pelo menos é um, né? Meu Deus. Cortaram esse dia, viu? Acordou o barbeiro aí, pai? Você tem uma missão, pai, tá bem? Você trabalha com barbeiro aí há quanto tempo? Faz uns cinco anos. Qual foi a última vez que você pintou um cabelo de um grisário de preto? Vixe, tá com pouco tempo já. Pouco tempo ou muito tempo? Um mês, um ano? Mais ou menos uns dois meses. Dois meses. Então a gente hoje abriu a barbearia só pra você aí, ó. Queria agradecer o Cidinho. Saiu de casa, pai? De casa. Pai, macho. Bora? Vai fazer a transformação. Vai fazer aqui mesmo agora? Transformação, pai. Também tem os risquinhos nele também, viu? Tem risquinho? Lógico, na sobrancelha. Tem que ficar, senão é vovô raivado. Na sobrancelha. Tem que ter um risquinho. É. É, claro. Beleza. A galera tava falando, tu tava com a camisa do Fluminense hoje, né? Eu fiz um com ela. Hã? Tô pegando a sua fuga hoje. Ah. O Fortaleza ganhou de dois anos, sei lá. Caralho, abriu a coisa só pro senhor. Senta aí, pai. Pai, você não tem tinta aí não, né? Eu tô saindo. E essa aqui é o quê? Isso daí é pra descolorir. Toma. Isso aí é colorido. Não dá pra pintar de rosa, não? Porra. Tá descolorou. Aí, rovaininho. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa. Mas não precisa descolorir o dele não, né? Já tá assim, como tá branco, só pintar, né? E aí, o senhor já tá branco? Vai pegar? Vai pegar ou você acha que vai precisar descolorir? É porque esse rosa aqui é que não faz muito rosa, porque ele fica saindo, fica largando a cor. Não, mas depois elas passam de novo. Seguinte, pai, o corte dele vai ser estilo aquela série lá. Raspar do lado aqui, ó. Deixar em cima. Mãe, corte mais jovem. Uma degradê. Degradêzinho, ó. Mas pode raspar da zero aqui. Deixar só em cima. É isso? Deixar um corte mais jovem. Eu vim a segunda-feira cortar meu cabelo contigo lá lá. Agora eu tô me sacaneando. Ah, e fazer duas risquinhas na sombra-ostênica. Aê! Aê! Vovô esterou, viu? Vovô do hype, hein? A zero, eu acho, porque ele é legal. E tem mais, papai, pra deixar bem um estilo mais jovem. Pai, nunca cortou assim ele? Ó! Cês tão acabando comigo, não é porque o meu filho tá indo lá, galera. E o Moicana? O Moicana tá me chamando, hein? E o teu pai? Quando chegar amanhã, me vê esse jeito. Eu não sei como é que ele vai dizer. Como é que eu mudei esse estilo? Se não se embaralhar, ele vai me rodar. Se não se embaralhar, ele vai me rodar. Vai ser malado. Tem. Tá indo, hein? Não tem mais volta. Não tem mais volta, não, hein? Que que é isso? Ó, pai, tá... Nunca cortou o cabelo assim? Pô! Nunca, meu amigo. Hã? Nunca, meu amigo. Se encarar o meu cabelo, é assim, viu? Cês que corta o cabelo, entendeu? Nunca foi feito assim? Não, sempre é mais alto. Na dois, na três. Tudo por inteiro, né? Não. Normal, né? Tipo, ele corta na... Na dois embaixo, em cima ele agarra um pouco na tesoura. Pai, aqui pode cortar mais se quiser, ó. Mais ou menos até aqui, ó. Pra ficar nem um estilo mais jovem. Ó, a ideia é isso aqui, pai, ó. É isso. É isso. Tranquilo? Atrás fica raspadão também. Ó. Ó, pai. Vou ter que subir mais um pouco aqui também, ó. Vou subir um pouco pra fazer o espaço. Hã? Ed? É bem ousado esse corte. Olha, ó. Ó, tá pastando. Ó. Tá estiloso, hein? Tá estiloso, hein? O Lobo, você me gasta esse pelado aí e o branquinho em cima. Não fica melhor, não? Não, ózinha. Tá acabando. Vai? Taca rosa mesmo. Taca rosa, pai. Pode ter pra sair, Edith. Taca rosa. Não ficou mais novo? Já sentiu o efeito? Não foi, como não? Não fica sem disfarce que estranha não, mas eu não corto o exército. Caralho, tu vai mudar de vida, hein, parceiro. Porque, cara, a gente tá ótima. Ficou legal ou o que que você achou? Ah, deu um pouquinho de rápido, velho. Seu chatinho era legal, mas... Tá passando a gelete mesmo é isso, pai. Pode passar a geletezinha. Tá alimentando a vaga, né? Não azar ou não? Tá ansioso pra ver a gente tarde? Não, eu tô. Tá? Fala assim, pai. Esquece, pai tá estourado. Isso, o pai tá estourado. Mas faz assim, ó, a mãozinha. Esquece, o pai tá estourado. Eu vejo os comentários, mano, eu tô rindo mesmo. Eu tô feliz com a cara, né? Eu acho que eu trouxe felicidade com a minha vida, velho. O pai tá on. Ih, pai, amanhã eu tô vendo o gelzinho tá assim, penteado pro lado. Mãe, vem com o gelzinho, viu, carotas? Sim, eu segui, tá acreditando lá. Eu queria eu ter cabelo liso, pai, o papai dessa zoideira. Eu não tenho cabelo muito liso, não. Você põe muito com calma, hein, os caras no meu cabelo pintam e... Porque se eu passar aqui demais vai manchar. Ah, duas reais. Você corta o cabelo também? Não, só pinta. Só pinta isso aí. Nunca mais você vai usar o cabelo branco, parça. Tu acha, Zó? Só rosa, azul. Toda vez que eu te ver a gente vai trocar a cor do cabelo. Tem outra dica, Zó, a próxima coloca azul. É. É isso, pai. Tá de metade, assim, metade. Ah, era pra ter feito isso. É, metade, metade, foda. É, metade, foda. Não, meu tá bom não, hein. Tá, meu tá bom não, tá bom não. Não, meu tá bom não. Tá, meu tá bom não. Tá, meu tá bom não. Vamos deixar só rosa dessa vez. Não, né. Esse aqui é o outro que tem que esclarear. É. 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 O pior é o meu mestre me levar desse jeito. Quem? Meus mestres que me levam pra me pescar. Mestre? Mestre. O que que é isso? Tá chegado, ué. O cara da janela tá um mestre. O cara é responsável. Você chama mestre, né? É mestre. Por quê? Porque é o cara que leva, que é o guia. Isso é mestre? É mestre, ué. Não consegue andar num barco não pra não dar rota? Você que vai arranjar? Vão, não é? Vão, não é, pô. Vamos lá, volta aí de barco? É, vamos, não. Vamos falar dele ou, cara. Mas não ia no camarão hoje? Ah, você... Ele não ia no camarão hoje? Não, dá, pô. Tá fechado hoje? Não. É claro que vai ser isso aí. É claro que vai ser isso aí. Já ficou doido, pô. Tá beleza. E aí, Pai, você consegue fazer três esquinas na sua parceira dele? É, estou louco. Ó, faz um aqui, dois aqui, um ali. Não tem volta não, viu? Hã? Não, não, mas depois é que... Não está no vestal. Não tem volta, não nasce não. Não, depois é que nasce. Não, mas nasce em novo. Nasce? Nasce. Ah, beleza, velho. Nasce, beleza. Tem rola todo o início, só para vocês. É, mas está abrindada, a gente não é. Imagina, Pai, estou casado agora de novo por causa do cabelo, ó. Tem que me dar uma... Tem que me dar uma forma boa de mulher com essa parada que você está fazendo aí, pô. E aí, menino, por que esses caras só pensam em mulher, Pai? Ei, pô, o senhor está exceto, viu? Tem que pensar só em mulher, pô. Juntar ele com a irmãzinha nas coisas. É só mulher. E o Bruno, tem o Bruno também. Nossa, aí... Ele não é o Bruno da Nadal, aí bruneu. O Bruno, o que? Ele não é o filho. Aí ele é o 4 da Nadal. E aí, pai, vai botando nisso a foto? Já, a foto é ali pra rir, né? Foto na hora do Cid, a foto da... Foto na hora do... Foto na hora do Per... A cara dela é com isso, velho. A cara dela é com isso, velho. Ai, Deus. Estorou. Rapaziada, a gente vai treinar. Daqui a pouco a gente vê como vai ficar isso. Amanhã vem cortar meu cabelo, hein, pai. Você corta pra nós aí? Vai cortar o meu, vai cortar o seu? Vou cortar o meu, pai. Vai pintar o cabelo também? Amanhã vai pintar, né? Amanhã, né? Pinta de azul. 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 Vai pintar o meu cabelo. É... Pinta de azul. Ó, mas eu tinha que ser sincero com você. Eu preferi mais vezes assim, tá? Achei que ficou mais atraente. Nossa! Eu te adoro ver a vídeo. Hahahaha. Eu justorei isso. Bora treinar? Bora. Bora, bora! Marca! Hein, pai! Conheci seu pai? É, meu pai. E ele... Você sempre quis pintar o cabelo dele? Eu sempre quis pintar meu cabelo no carnaval Ele nunca deixou E agora é o Torugo Quer dizer que ele tem quatro filhos? Quatro filhos Com quatro esposas diferentes E cada filho tem dez anos de diferença um do outro Pra não misturar o sangue É dez anos de diferença E vai famoso aí na região? Agora vai ficar famoso É isso rapaziada Tamo comprando uma arma pra gente fazer nosso treinozinho Vai rolar um treino aqui E vamos meter macho Legal E aí pai? Porra legal cara Gostei Gostei cara Esse detalhezinho aí do Rosinha no cabelo Porra eu fui ali agora Meu irmão Os caras gostaram Não gostou? Gostaram Entendeu? Aí tem os críticos Os a favor e os contra Quem vai te criticar? Só por quantos anos? Tá meia meia né? Meia meia? Você vai ligar uma crítica agora? É vou não Vou não Tô de boa Tô de boa Eu conheci uma pessoa Que era proprietária de uma casa lá em Guarujá O proprietário da Mansão Hype Ele falou pra mim Que o difícil hoje em dia é ficar velho né? A maioria das pessoas tá Sei lá É corona É depressão É isso É aquilo É tiro perdido É assunto E você sabia que aqui nós estamos Nós estamos longe da corona aqui nessa lagoinha né? Nesse mazão maravilhoso que a gente nós frequentamos né? Tá curtindo o pessoal aí? Pô legal Tá tranquilo Vamos ver a reação da galera vendo o seu cabelo aí? Vamos lá E o que você achou agora? Ai eu adorei Achei que vou Ficou super hypado Gostei do seu cabelo assim Tá lindo E aí ele meteu um risquinho na sobrancelha também ó Foi não, dois? Foi Gostei Foi o que mandou Eu sei Vamos lá ver Vamos lá ver É O que você achou Pacheco? Ficou chique Pacheco queria que fosse vermelho Aí eu digo não é opção do meu camarada É que você combinar comigo Vai Ia ficar chique Ai deus menina Pacheco aqui vamos ver ali Polonesa chega aí Oi O que você achou do vovô aqui? Você é louco Ficou a minha vez mais estiloso Você gostou? Adorei Eu gostei Pô Eu achei mó Tá mais jovem Vai o que? Matar o velho Vou matar o velho Vou matar o velho? Claro Ficou legal pra caralho Eu gostei A gente veneceu você Deu uma cara mais de felicidade Isso E tamo bem Só a gente tá com você Eu tô feliz Toparia fazer uma outra cor? Ei pô Não tá beleza Tá beleza Vamos abrir Deixa essa rosinha ali Deixa a rosinha ali Deixa a rosinha mesmo Tá rosinha Deixa a rosinha aqui Tá rosinha Tá rosinha O que você achou do cabelo dele? Lindo, perfeito Ficou mais lindo ainda, acredita? É Ficou mais lindo, juro Amanhã eu vou colocar um biquíni rosa E tirar uma foto pro filho Com o senhor Tá suadinha, meu dono Eita Ei princesa, chega aí A princesa aí é minha gatinha Eita Vou dar um spoiler Vou dar um spoiler, viu? A princesa falou que você tava mais gato Foi? Falou Deixa eu ver Falou que agora sim Tudo bem, meu amor? O que você achou de vida? Caraca Eu também gostei Tá lisinho, cabelo Olha Olha Essa pegada aí Gostei Gostou? Tem Eita Chega aí, pô O que você achou do cara aqui, pô? Amanhã é o seu Gatinho Amanhã é o seu Então fechou Amanhã é o seu De cabelo rosa Fica ele aí, ó Fica bonitinho Deixa eu dar beijinho na testa Isso A menina é de carinho, né? De neto Posso chamar o seu de vovô? Pode Na hora Com certeza Vovô do hype, pô Estou louco Amanhã é o nosso de cabelo rosa Fechou? Estou louco Deixa eu só te falar uma coisa Deixa eu só te falar uma coisa Deixa eu só te falar uma coisa